E aí galera, beleza? Oi, pessoal! Como estão? Bem-vindos a nós em 10 Bits. Nossa, eu já ia falar o outro nome. Esses 10 minutinhos que a gente passa com vocês, trocando ideia, atualizando sobre as nossas vidas, discutindo assuntos polêmicos e não polêmicos. Essas tantas coisas que a gente faz entre tantas coisas. Qual o tema de hoje, Gabriela? Não sei, Tiago. Qual é o tema de hoje, Tiago? Vamos falar sobre aquilo que a gente estava conversando sobre o menino, o Colorentinho. Vamos falar sobre o Colorentinho? O que aconteceu com o Colorentinho? Quem é o Colorentinho? Vamos explicar que é o Colorentinho, né? Exato, vamos lá. Seguinte, tem um garoto que não sei se é gente boa, se é do bem, se é do mal. Nós estamos aqui para definir a personalidade do garoto, certo? Sim, que garáter a gente não conhece no vídeo de TikTok, não é mesmo? É isso? É o produtor de conteúdo do TikTok que vem causando uma certa polêmica pela quantidade de hates que ele está sofrendo. Por que ele está sofrendo hate? Bom, ele decidiu fazer uma coisa que eu acho muito bacana, acho o meu, puta, até pós-contemporânea, sabe? Tipo, ele gera conteúdo para crianças coloridinhas, né? E o que é um coloridinho? Em tempos em que a gente está aí vivendo, né? Sei lá, a gente está vivendo tanto preconceito, tanta gente vivendo nesse país que é o que mais agride homossexuais na face da terra. É, a gente não tem que ir a mais, né? E, assim, eu fico pensando, crianças que não são representadas na sua própria infância, sabe? Que não se veem representadas. Que não se veem representadas. Não conseguem ver nenhuma figura que, na rede social, ou na televisão, ou de alguma forma, que as represente, ou que você olha e fala, poxa, olha isso, aqui sim me representa, entende? Eu acho que, de certa forma, por querer ou sem querer, não sei se isso é pensado, se é muito pensado, é muito bom, mas se não for pensado também é bom igual, né? Porque, nesse ponto de vista, o garoto consegue, de certa forma, criar conteúdo para uma galera que, para uma criançada que não se vê representada em muitas coisas, né? E isso, só por isso, eu já acho muito genial. Não só não se vê representada, mas que também são ridicularizadas por serem quem são, né? Que exatamente o que vai acontecer com ele, né? Ah, isso é uma dificuldade de aceitar pessoas diferentes, né? É. É meio louco isso, né? É muito doido mesmo. Então, você é uma criança, mas assim, mas querendo fazer... A gente convive com bastante crianças, assim, né? Aham. E elas são criativas, elas são extremamente criativas, e não quer dizer que vão ser homossexuais quando crescer, porque a sexualidade delas não diz respeito a nós, diz respeito a elas, e quando elas crescerem, elas vão definir isso, agora são crianças. Eu acho... Crianças têm que ser livres para serem crianças. É, uma coisa importante de a gente pensar, assim, quando é que você resolveu sair do armário e informar para a sua família que você é hétero. Pois é, né? Não tem isso. É surreal isso, né? Por que que o gay, ou sei lá, eu qual a... Ou qualquer sexualidade. É, ou tem que ser informada a família, você tem tipo... E tem que ser aquele assunto de, ai, que difícil falar com o meu pai... O que que seu pai tem a ver com isso? Eu não consigo compreender. Exato. A não ser por um motivo religioso, que toma conta do país mesmo, por tabus, tal, assim, aí, ok, engulo essa, precisamos quebrar isso, mas, assim... Acho que essa religião tem que quebrar um pouco isso, né? É, o tempo passou já, né? Passou já, né? Mas, enfim, o fato é que esse garoto está produzindo um conteúdo muito bacana, que eu acho muito interessante e que traz benefícios de representação ou, minimamente, uma criança que não tem a sua sexualidade tão bem definida ou demonstrada ou, enfim, ela acaba se vendo ali de uma forma alegre, ele faz de uma forma leve, ele faz de uma forma lúdica pra caramba e tal. E o cara está sofrendo hate, tá? Tem uns pontos aí, né? Seu ponto de vista, assim, de conteúdo e tal, a voz dele me irrita um pouco, né? Mas, até aí, a voz da Peppa também me irrita. Ah, nos lembram de estar irritando? É. Exato. Ela irrita um pouco. Mas eu acho que é o tom certo pra falar pra determinadas idades, né? Por isso que irrita um pouco os mais velhos e tal. Mas, enfim, convido a todos a conhecerem o Coloridinho, está no TikTok, é um cara que me parece estar indo pra um lado muito do bem, muito legal, que vale a pena compartilhar. E outra coisa, aí a gente vai entrar num outro ponto da discussão, que aí é ok. É. Por exemplo, vamos pegar aquele... É o Bruno, não? O nome dele é um cara que... Como era o nome daquele TikToker? TikToker não, Instagram. Que... O Henry. Henry. O Henry é um ator que faz conteúdo há muito tempo e o que aconteceu, o que está acontecendo com esse Coloridinho é a mesma coisa que aconteceu com o Henry. Nossa, eu lembro o que aconteceu com o Henry. O Henry, ele fazia piada pra um nicho muito, muito restrito, saca? Pra uma galera muito... Com seguidores deles. Com seguidores deles. É, ponto. Que entendiam a lógica do humor um pouco sádico barra... Barra Nonsense, que ele faz, sacou? Então, a gente até chegou a ter algumas discussões com outros criadores, no sentido de... Gente, calma, o cara saiu da bolha, explodiu, ele saiu da bolha dele. Caiu na rede materna um vídeo dele de Frozen. De Frozen. Que era horroroso mesmo, para a rede materna. É horroroso em níveis muito altos, assim. Mas faz todo sentido. Para o grupo dele. Para o grupo dele. Exato, as pessoas que seguem ele, assistem ele criando esse tipo de coisa, é dessa galera. E assim, não é ofensivo. Pra eles. Pra eles. Porque eles dentro do contexto. É lógico que fora do contexto, fica uma coisa de nossa, uma coisa meio desagradável de se ver complicado. É, vamos assumir. O que ele fez, inclusive, foi judicialmente, porque aí veio a galera da ética, da moral dos bons costumes e processou o cara. E o cara teve que tirar esses conteúdos do ar. Ele ensinava, tipo assim, ele fazia assim, ele fazia Frozen e aí ele colocava, ele falava assim, você vai colocar uma túnica, uma túnica, explicando, tipo, você que é uma criancinha, não sei o que, mas você vai colocar uma túnica, pegar uma vela e vai falar assim, foi eu não sei quem, o satanás que me ensinou a fazer isso. Sabe, pra dar um susto na mãe. Tipo, eu sei, é horroroso. Eu sei. Não é pra criança assistir, na verdade. É uma coisa meio de gente jovem falando para gente jovem que normalmente não tem filho. Não tem filtro também. Não tem filho, não tem filtro. É. E que tem que também ter espaço para todos os tipos de pessoas na internet, entendeu? Isso não é uma questão de mentiras e coisas erradas. Não, é exato. Pode ser errado para uma galera que tem essa determinada crença. Mas o que acontece? Ele não está ensinando a criança a se cortar. Você entende? E aí a gente cai num problema que é político que está acontecendo hoje. que é da legalização das redes sociais. Para que não tenha um lugar onde o seu filho possa entrar e ver como montar um... Não, mas por exemplo, a PLN é justamente para as leis que existem na vida real, também funcionem na internet. Exato. Não é uma lei a mais. Para a gente realmente continuar no mesmo padrão de bom senso que a gente vive na vida real, de ética e bom senso. O que ele fez não extrapolaria esse lugar do bom senso, porque ele estaria fazendo para o perfil dele. Exato. O erro foi ter ido para fora da bolha dele. Mas mesmo assim ele não está prejudicando a vida e botando a vida... E mesmo assim a culpa não é dele. A pessoa continua sendo da big tech e que deixou sair. Exato. É. É. Exatamente. Então, as big techs elas têm que ser responsáveis, gente. Elas têm que ser responsáveis. O menino que produzia esse conteúdo, sim, ele tem que sofrer alguma consequência considerando que ele está jogando no lugar que é aberto para que todos recebam. Tem que ter do tipo assim, para maiores de 18 anos, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter um aviso. Assim como o YouTube tem também. Isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. Isso é... Do criador para a big techs, né? Exatamente. Isso é um conteúdo criado com responsabilidade. Olha, isso não é um vídeo para crianças, é para tal idade. O nosso canal aqui na tua criança, a gente fala aqui na tua criança, entendeu? É uma questão de bom senso mesmo, de para quem que a gente fala, para quem que a gente quer que cheguem os nossos vídeos, entendeu? A gente tem que ser responsável por isso, como criador de conteúdo, mas as empresas também têm que ser responsáveis por não permitir que esses vídeos caiam. Caso esse vídeo aqui saia na bolha e apareça algum louco doidão aí falando aí embaixo, mas e o direito de, como que se fala, direito de liberdade de expressão? Desculpa, querido, há uma grande diferença entre liberdade de expressão e liberdade de cometer crimes, entende? O que está sendo discutido nessa lei é não ter liberdade para cometer crime. E aí você pode se expressar, desde que a sua opinião não se transforme ou não cometa um crime, ou não ofenda uma pessoa, ou não exceda a algum lugar que... Ofender pessoas hoje até hoje, você sabia? É, porque as pessoas ofendem, né? A gente, por exemplo, falar sobre homossexualidade para pessoas que são homofóbicas é ofensível, entendeu? Exato. Mas aí também... Mas aí é uma questão de você não estar pronto para o escutar sobre, entendeu? Não quer ouvir outro lado, não quer sair... Não quer ver uma outra visão, não quer sair da sua própria bolha. Exato, é. Então, eu acho que o conteúdo do coloridinho é um... Por exemplo, esse conteúdo, né? Você não massacrar agora e tal. Ele é um conteúdo que não provoca nada, ele só traz identificação, não tem que sofrer pela... Ele não induz ninguém a nada. A nada, exato. Ele está ensinando o seu filho a ser gay. Não, ele só está lá, vivendo a vida dele, falando as coisas coloridinhas. E, cara, esse seu filho se assiste ali. Se fosse possível ensinar o filho a ser gay, os pais de filhos gays que são homofóbicos conseguiram ensinar os filhos a ser héteros, né? Porque se fosse possível ensinar a sexualidade, então não existiriam gays, assim, entendeu? Para pessoas que são contra a homossexualidade. É difícil, enfim... Discussão difícil, mas... Em 10 minutos, né? Em 10 minutos, né? Só você, em 10 minutos, assim. Discussões polêmicas podem acontecer. Deixa a sua opinião sobre... Eu quero saber o público desse canal aqui. Essa bolha aqui. Nossa. Não dos doidos que vão aparecer aí. Eu estou falando você que é inscrito e aqui já está há muito tempo aí, né? Com a gente acompanhando, sabe como a gente pensa e tudo mais. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre tudo isso que está acontecendo sobre a reglamentação aqui na internet? Se vocês concordam, discordam? E o que você concorda, o que você discorda? Vamos fazer desse campo de comentários um campo de discussão saudável. Pode ser? Saudável. Saudável. Sem ofensa, essa coisa toda. Tá bom? Bom, acho que é isso. É isso. A gente falou um pouco sobre isso. porque a gente falou que a gente está incomodado realmente com tudo isso que está acontecendo, mais esse rei em cima do menino, mais essa história do passado. É, e tudo isso que está acontecendo também, só para finalizar. Eu juro porque você vai finalizar tudo isso que está acontecendo também. É uma coisa que está acontecendo há muitos anos e que a gente está com o nosso ciclo há muitos anos, né? E a gente precisa amadurecer. A sociedade precisa amadurecer nessa discussão. E a gente precisa amadurecer a lei, assim como tudo bem, porque as pessoas não são éticas. Isso está sendo. Então, bora de lei. Exato. Bora, bora de lei. É a nossa opinião. Qual é a sua? Deixa aqui embaixo no comentário. Não esquece de deixar esse like maneiro. Tá bom? Porque aí as pessoas vêm aqui e ficam sabendo da gente, essa coisa toda. Tá bom? Se inscreve aí no canal, caso não seja inscrito. Grande beijo. E vai lá conhecer o Coloridico, que eu acho o máximo. Mas manda um beijo para ele. Tiago adora. Eu acho o máximo. Eu sou um Coloridico. Bom dia, Nini. Bom dia, Nini. Bom dia, mamãe. Eu queria saber o que vocês acham do conteúdo desse moço. Deixa eu mostrar para vocês. Ele é muito animado. Você achou ele muito animado, Pituca? Você achou ele muito animado, Pituca? É? Eu acho ele debochado. E fala o que você achou, Nini. Você gostou ou achou esquisito? É diferente? Os dois. Os dois? É diferente o que ele faz? Sim. Você acha que o cara ia gostar do Coloridinho? Seu amigo dele. Talvez. Talvez sim, né? Legal. Tá bom. Só para saber.